Salve, salve rapaziada de Anime Si. Pega a visão. Sai um som aqui, garças. Tá o Jock, o Figmoreno, MR, Turista. E é isso aí. Tá no canal A Pés. Vamos ver esse bagulho aqui. Pam, 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 pam. A Pés de ganho. Tá. E é isso aí. É isso aí. É isso aí. Não passa na vida bandida com a mira Nos foda-se, perda-se, perda-se Porra, o foda-se, quem quis pro pior? Fecha o buque, reconhece minha puta Então, neguinho, segura o melhor Filha da puta, pega sua pessoa, seu cuzão no caralho Tá, nega, não faz parte, cê me deve Rafa Moreira, tipo Rafa Moreira Chegando para eu atirar o zóio, agora você quer rendir Tome na renda, vou fazer o fim Nem digo pra ela, prefira o merro e vai Então, segura o fluid Aperce o lápis, nego Você só late, medo O seu esquema, errou Eu sou o rei do flow Eu ouço os vozes, vejo o morte As gastas do meu negócio Vem a nível matar os irmãos Os irmãos matando sócios Cada um com seu propósito Outro no clima é trabalhar Dormiramos o rio E pegamos o mal Cada vez que eu tento em me resumir Carregando a vitilagem que aflora O desejo que insiste pra te consumir Enquanto a bota tá lá fora Eu lembro de tudo que eu vi Vem desconsiderar minha hora E porque o dia ainda está aqui Se não for pra contar minha vitória Eu tenho sede de mudança Garota na nave, te leva pras gargas Eu tinha sonhos de crianças E os outros destinos me deixam em paz Eu ouço os vozes, vejo mortos As crianças dormiram negócios Os amigos virarem irmãos Irmãos virarem sócios Todos juntos e eu propósito Toda vez me atravalhar Dormiramos o rio E pegamos o mar Eu ouço os vozes, vejo mortos Eu ouço os vozes, vejo mortos Eu ouço os vozes, vejo mortos De pedra em pedra eu vejo Três e o core, tá ligado? Tô trajadinho, ó Tô trajadinho, ó Fala! Melhor forma, rapaziada Tamo junto Se inscreve no canal de NMC Ei!